Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da MW Informática falando aqui E mais um vídeo pra vocês, meus queridos E no vídeo de hoje, o que a gente vai estar falando aí galera O que a gente vai estar fazendo, o que nós vamos estar pesquisando aí e montando, tá? Como montar um PC Gamer de no máximo mil reais Pra gente estar rodando um CSGO E não só CSGO, tá? Obviamente a gente vai conseguir rodar outros games como LOL Um GTA V, inclusive, em HD, qualidade baixa Um Paladins, enfim, esses jogos online aí, levezinhos, ok? Então a gente tem um objetivo aqui nesse vídeo de hoje Que é gastar no máximo mil reais pra estar montando um PC Pra rodar o CSGO De início é pra rodar o CSGO, beleza? Então pra gente conseguir fazer isso aí Já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo Se inscreva no canal, se tu não tá inscrito ainda, né? Já não perde mais tempo, se inscreve aí também Porque a gente vai ter muitos outros vídeos aqui no canal Sobre esse tipo de conteúdo aí A gente vai bater metas de valores E vamos montar os PCs pra rodar o que a gente quiser, pô E é isso aí mesmo, nós vamos gastar três mil, cinco mil, quatro mil no negócio Beleza? Beleza? Então vamos lá, galera Eu tenho aqui aberto o navegador de internet E eu já tô num site aqui, oficina da net Pra gente ver os requisitos mínimos do Counter Strike Global Office, ok? Beleza? Então vamos ver aqui, galera Seguinte, tá? Os requisitos mínimos são Processador, Pentium Dual Core E2140 de 1.6 GHz Ou Atlon 64X2 Dual Core Placa de vídeo de força GT520 Ou Radeon HD 6480G ou equivalente Memória R2 GB Estama operacional em DXP32 Oh, louco! Requisitos recomendados, tá? Um Pentium Dual Core E66 de 3.6 GHz Tá? Um Dual Core de 3 GHz Enfim Placa de vídeo de força GT545 DDR3 Ou uma Radeon HD 5670 de 512 MB Nossa Senhora, rapaz Memória RAM 4 GB Enfim, é isso aí, né? Os requisitos mínimos eu tô achando muito pouco, tá, galera? Porque o CSzinho aí gosta de usar um processador, tá? E usar um Dual Core de 1.6 GHz Isso aqui, pelo amor, cara Isso aqui é... Não, 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 não Não vamos acreditar nisso aqui Esses 2 GB de RAM aí também, olha Só pra... Vamos fazer o seguinte Estou aqui no Mercado Livre, ok? Pra gente conseguir esse preço aí de no máximo R$ 1.000 A gente vai ter que recorrer às peças usadas, tá? Que não há problema nenhum, tá? Eu não vejo problema nenhum Tem um monte de gente que não vê problema Tem um monte de gente que vê problema também Mas eu não vejo problema nenhum, tá? Então a gente vai ver algumas peças usadas aqui E se baseando nessas peças que eu vou pesquisar aqui neste vídeo Vocês certamente vão encontrar preços semelhantes, tá? Não exatamente os preços que eu vou achar aqui Mas a gente vai ter uma margem aí de mais ou menos, tá? Às vezes vai ter que gastar, sei lá, R$ 1.050 Ou às vezes vai conseguir até gastar R$ 950, R$ 800, até menos, ok? Eu não sei que preço final a gente vai encontrar aqui agora Mas eu sei que nesse momento eu vou gastar menos de R$ 1.000 ou até R$ 1.000 na tampa Beleza, galera? Então, para início de tudo Nós vamos procurar um processador Um kit de processador, placa-mãe e memórias, tá? Para a gente conseguir um valor legal Eu vou ter que recorrer o quê? Aquela linda, querida plataforma LGA 775, né? Que é a guerreira, queridinha Core 2 Squad, eternamente, vida inteira Então vamos lá, galera Vamos pesquisar aqui, ó Kit Core 2 Squad Beleza E vocês já vão pegando aqui como é que eu pesquiso Como é que eu levo a vida de pesquisas aqui, ok? Vamos garimpando o mercado livre Kit Core 2 Squad, ok? Resumidamente, sem especificação Não escolhi qual Core 2 Squad Nada Quero que apareça o máximo de resultado que der, ok? Vamos aqui organizar os anúncios por menor preço, galera E já começam a vir as coisas aí, né? E para não vir tanta coisa chata aqui Que vai vir processador Vai vir coisa estragada Vai vir peça com defeito Eu vou botar um filtro aqui inicial De um preço mínimo, ok? Eu vou botar um preço mínimo de... 150 reais Não, vou botar 100 reais, tá? Vamos pegar bem baixinho E o máximo que a gente pode gastar num kit 775, Core 2 Squad Eu vou deixar aqui 400 reais Não, 450, tá? Mas com experiência de entrar em anúncios Que já tem memória junto Ou talvez HD junto Outras coisas, tá? Por isso que eu vou botar nesse valor Mas se for só o processador com placa-mãe Aí já... Também mais ou menos Nesse valor, tá? Mas vocês entenderam, ok? Então olha só Já filtrei aí Kit Core 2 Squad De 100 a 450 reais Já temos aqui só o processador A gente só tem 1.265 resultados Para pesquisar Então tá bem tranquilo aí Bem rapidinho mesmo, né? Não dá nada Beleza, galera É o seguinte, tá? Ó, encontrei aqui um anúncio Com o Core 2 Squad Que é o 84 Tá? É um bom processador 4 núcleos de 2.66 GHz Beleza? Então pro CSGO já seria Bah, show de bola, né? Mais Memória RAM aqui, ó 4 GB, tá? Vou ver aqui, ó Duas vezes Memória RAM 2 GB DDR3 Então 4 GB DDR3 já Pro socket 775 Bem bacana também E mais um HD E mais um HD Junto aqui, tá? Um HD de 320 GB, ok? 7.200 RPE Então temos aqui já processador Memória RAM E HD O mesmo anúncio 200 reais Para de grátis, ok? Então a gente precisaria De uma placa-mãe aqui O que é que eu ia fazer aqui, rapaz? Ó, procurei Achei uma placa-mãe aqui Um socket 775 E suporte a memória DDR3 Tá? Essa placa-mãe aqui Uma placa-mãe X G41T M7 Tá? Com espelhos Bem nova aqui O cara botou até um vídeo Aqui funcionando E tal Um espelhinho aqui Ela suporta até 8 GB de memória RAM Beleza? Então Pra nós aqui Estaria bacana, tá? 150 reais a placa E mais um frete No meu caso aqui 35 reais com 90 centavos Ok? Então Beleza Vamos deixar assim, tá? O que a gente precisa ainda? Tá? Já temos quantos itens aí? Processador Memória RAM HD E placa-mãe Temos 4 itens Faltam 3 Fonte, placa de vídeo E gabinete Só é mais isso? Só mais isso? Então vamos lá Primeiro Placa de vídeo Que placa que eu penso Em a gente tá utilizando, tá? Lembrando que a gente já gastou Quanto aqui Vamos ver Vamos ver o quanto De nós gostamos Vamos ver aqui, galera Ó 200 reais aqui Aquele mutuel de coisa, né? E 150 Mais 35,90 E o frete 385 reais Beleza Agora Uma placa De vídeo Eu vou procurar Aqui, ó Vamos deixar a placa Por último Vamos pesquisar aqui Primeiro Fonte, tá? Que fonte Eu penso em pôr, tá? Eu não vou querer Uma placa de vídeo Que consuma muito, tá? Mas uma fonte aí A gente poderia Estar pegando Sem estar se preocupando Com fonte A gente não vai pegar Uma placa de vídeo Que consuma muita energia, tá? Não vai se alimentar Com um pino extra Com um necador extra De energia Somente PC Express Então a fonte Eu creio que a gente poderia Estar pegando Uma fonte de 500 watts Porém genérica Tá ok? Então assim, ó Muito Por baixo A gente pode pegar Deixa eu ver aqui, galera Uma fonte aí A menos pior Vamos dizer A menos pior Fonte gamer Fonte aerocool 350 watts Tem aí Vamos ver VX 350 Tá aqui, galera Temos uma fonte aqui ATX Uma aerocool VX 350 De 350 watts Que não é 80 plus Mas Pra nós aí Já vai estar servindo 98 reais aqui Falta a gente ter O nosso querido gabinete Ok? Então gabinete Eu quero o mais Simples possível Porque não vai dar FPS pra gente Vou botar aqui Menor preço Porém Vamos pesquisar aqui Novo Vou filtrar por novo Beleza? Gabinete Novo E eu vou botar Em Santa Catarina Porque é o que mais tem Tem os melhores preços Na questão de gabinete É Santa Catarina Beleza? Pra quem não sabe Tá sabendo agora Vamos ver Agora Gabinete é ruim É difícil aí Porque É muita opção aí E às vezes Por questão de 20, 30 reais Aí Pega uma Pode fazer uma escolha ruim Gabinete PC top Bla 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 121 reais com Freite grátis É isso aqui É isso aí E vai sobrar quanto pra gente? A gente já gastou 385,90 Mais o gabinete Que é 121 mais 121, mais a nossa fonte que é 98 604 reais menos 1.000 faltam 395 reais pra gente tá investindo na nossa placa de vídeo tá galera, tem que ser uma placa de vídeo que não consome muito porque a gente não tem uma fonte muito potente mas também que dê pra gente rodar o CSGO, tá então que placa que eu vou pesquisar de início, eu vou ser zoiodão, GTX 750i, vamos ver como é que tá GTX 750i, a gente tem quanto mesmo aqui? 395 reais pra tá gastando, né uma placa de vídeo aí pra gente tá rodando o CSGO beleza preços altos, 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 altos ok, baixou de novo, ó 210 placa de vídeo, eu nem vi de GeForce GTX 750i de 350 reais será que é verídico? Vamos ver aqui a de 1GB, ok 350 reais, o frete pra mim fica 31,90 e isso dá então 381, 382 reais ainda sobra ainda sobra uma GTX 750i de 1GB, né modelinho de 1GB, por isso que tava mais barato mas ainda assim é caro ainda assim tá caro não ver se a gente conseguir achar uma outra opção aí uma GT 730 aqui da EVGA, ó 1GB DDR5, 344 reais com frete grátis com a sua ideia de frente de desempenho, né 750i por uma 730i é melhor a gente tá pegando a GTX 750i com certeza, tá? vai dar muito mais FPS e muito mais FPS, vocês sabem, né? muito mais felicidade, né? então assim, vou bater o martelo aqui rapidão aqui mesmo, galera já tem uma pergunta nesse anúncio aqui, ó o cara pediu se tinha fotos reais do produto e o cara respondeu te manda sim, chegar em casa isso foi ontem, tá? que o vendedor respondeu então, vocês concordam aqui, né? sobrou 395 reais a placa de vídeo é 350 reais mais 31,90 381,90 tá certo, né? sobrou 13 reais com 20 centavos olha aí, hein? caso também, galera não se encontrasse nessa a GTX 750i é meio, né? às vezes tá barato, às vezes não eu partiria pra GT730 realmente eu pegaria uma placa desta aí beleza? mas é isso aí então conseguimos bater o nosso nosso objetivo? conseguimos, né? cabanete fonte fontezinha, né? vai dar tudo certo nesse PC aqui beleza? então o Core 2 Squad Q84 4 núcleos de 2.66 GHz memória 4 GB DDR3 HD de 320 GB, né? tava junto lá o primeiro anúncio aqui placa de vídeo GTX 750i de 1 GB olha aí, ó que show gabanete simples aí sem muita frescura tá? aqui, ó vocês podem até ver, galera aqui, ó gabanete PC top com fonte tá? então o gabanete ainda vem com uma fontezinha de 200 watts, tá? mas já não seria tão viável a gente tá usando, tá? e aqui a nossa fonte a Eurocule VX 350 de 350 watts pra tá suprindo o nosso kit ok? então é isso aí espero que vocês tenham gostado muito obrigado por ter assistido até aqui já deixa o like aí, galera não esquece de deixar o like se inscreve no canal pra você que não tá inscrito aí quer mais dicas aí e conteúdos de PCs Gamers baratos então já se inscreve aqui no canal da NW Informática não perde tempo a gente vai ter isso aqui até o resto da vida esse tipo de conteúdo beleza? então muito obrigado, galera um grande abraço pra vocês até o próximo vídeo e valeu!